Cê matou! O que? O bato se caiu e não sentiu nada. Cacilda, esse nome está mais. Gostei. E dominaram o centro da zona segura. Exatamente. Mas o Miramar, pegar centro de safe também não é tão troll. Porque tem os highgrounds. Agora, para o mapa de Sunrock, era um pouco de risco. Pegar o meio. É que Sunrock, pelo menos todo mundo escuta as trocações. Quando você está no meio, você acaba atuando muito mais third-party que as outras equipes, às vezes. E olha só, enquanto isso, a equipe da Honor of Souls quando ele conseguiu, não conseguiu. Pedrinho e Cacildo, esse vato é o que tem um nome aí random. Cacildo, creemos todos que é mítico. Estou vendo algumas iluminações mais para a direita, limpou um pouco aquela região. Pedro GG se foi a Flamingo. Sim, nós estamos vendo agora. Olha, isso é Smoke. Exatamente, exatamente. Vamos ver como é que eles embrulham essa trocação as equipes. A equipe da Storm tentando avançar por aqui de pouco em pouco. também, aparentemente, é só o chefe. Nossa! Chefe que já foi alvejado, né? Abatido. O Arturzinho também fazendo aquela trocação para cima da equipe da Smoke lá na direita. A Smoke com os seus dois jogadores. O Cunha e também o Matheus. Mas a equipe da Honor of Souls tem uma tarefa árdua para fazer, né? Chegada dessa safe com duas equipes aí à frente deles. Sim, mas olha só o Arturzinho aí. Pelo jeito, tá bem, tá bom de virar nessa partida. Não só nessa, né? Arturzinho, a gente sabe que é um jogador muito experiente. Também sei que consegue se destacar bastante. Mas agora ele tá com cinco anos... Não sei porquê cada vez que eu leo o nome de Bex, me chega a cabeça a destruir. Ele me deu uma medalha de recomendação, de reconhecimento, de deporte, porque participei em um campeonato de balão. Mano. E quedamos terceiros. Olha que bem louco. Vai prejudicar as duas equipes. Mandrake também tem um novo jogador. Sim, tem também um novo jogador. O Papakins. No, espérate. Papakins se ganha terceira. Mandrake tem... Acabo de dar a notícia louco e se me acaba de olvidar. Na verdade, o nocauteado agora se eliminou. Nossa, aí já foi de bala, né? Já foi de bala, Matheus também. Agora na Gameplay será que ele vai conseguir chegar no seu país? Não consegue. Porque tá... Tá doendo muito essa safe, viu, Caia? Sobrando 5 equipes, 16 jogadores rios. A equipe da Smoke já foi de bala, aparentemente. A equipe tá intensivo e tentando avançar esse morro por aqui. A equipe tá com o Prevent também no High Ground. E a equipe da Alphazete ainda no seu belo posicionamento. Exatamente. E ali, como a gente tava comentando, eles tinham posicionado bem no centro da zona segura. Então, pra eles chegarem, eles já estão na bordinha, né? Se eles quiserem avançar ali, eles têm uma região bem tranquila pra trabalhar por enquanto, enquanto as demais equipes estão todas ali nos cantinhos, né? Mais pra direita, mais pro sul da safe. Então, essas equipes provavelmente vão se encontrar antes mesmo. Vão acabar trocando antes. E podem até chegar... Já tinha 5 kills. E ainda quedavam... Apesar de eles já terem... Tres enemigos. Com certeza. E vou dizer mais. Agora que tem... Que tem aquela dança nas cadeiras. Porque agora tem que ir pra cima. Porque a save já vai diminuindo. Agora vai ser difícil demais para as equipes. Que habrá pasado com Skyline? Porque Skyline vi como que iba a demandar a alguém. Por estar difamando su nombre por aí. Jogando muito bem hoje, né? Tá brilhando na partida aqui. Uy, Pereira. Uy, Pereira. Mas vem... Ejem... Os posicionamentos, viu cara? Como tinham falado... E olha aí o que vai acontecer. Aqui vai acontecer. Aqui vai acontecer agora. E então Golden o metieron aí NF por... De lujo, né? Porque não o veo jogando assim. Aqui vai ser eliminado na quinta colocação. Sobrando 4 equipos. 12 jogadores. Já chega. Con seu bugzinho vai subir de um pouco em pouco. Ojo que o equipo de Mandrake... Si está chegando aos tops. Em todas as partidas. Casi. Ó, vamos ver como que vai sair aí. A gente estava comentando sobre... Alfa 7 agora por conta do posicionamento deles. Mas... As equipes que rusharam na Alfa 7 estão trabalhando muito bem. Pedrinho já está no cauteado. Vai ser finalizado, obviamente, por conta do gás. A quick curve a gente está completíssima. É... Vai tomar algumas granadas ali do Cacildo. Mas ainda assim eles têm... Eles estão bastante... Bem espalhados, né? Então... É difícil que essas granadas consigam... Dois nocautes de uma vez, por exemplo. E ainda tem o Lohan atrás que pode dar aquele suporte. Caso o Cacilda abra demais ali para poder fazer essas granadas. O Lohan pode dar um sprayzinho. Se acertar a capa aí é perigoso. Enquanto isso, falando em acertar capa, acertar tiros... O Capijão está pegando os jogadores... Da... Da equipe da Mandrake de Sniper. Ó, ele anda junto desde que entrou. Só loqueou e não é jogado. Ok. Está caliente isto para... Para que se enfriou um pouco. Então... Vai ficar nas mãos da Equipe da Equipe Redanger, eu acho, hein? Vamos lá. Já dá aquela recuada. Safe vai diminuindo. Joga da equipe da F7 pra cima. Casildo na tela. Não sei quem é esse... Ai, ela de esta que acaba de tirar casa... Foi revo? Revo? Revo. Ai, oi, oi, oi... Oiii, oi... Oiii, oi, oi, oi. Oiii, oi, 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 oi... Oiii, oi, 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 oi... Oi, 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 oi. E agora queda Michael Jordan, porque este vato le sigue chamando Michael Jordan Ok William, tá bom Ok, fíjate que o Jordan le mete Que isso? O le mete a? GG Muito boa actuación aí de Mythic, Pedrinho, Reu e Cajillo, né? Muito boa actuación Aí